Gostou? Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu já vi uma sua amiga Vem a rua Vem a rua Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem 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 Puxa O O O É É É É É É É É O que é isso? O que é isso?